Olá pessoal, meu nome é Letícia, sou do esporte técnico da INVT e agora vou falar para vocês da função Home no servo da INVT, tanto no DA200 quanto no DA180. Essa função Home é quando você usa um sensor externo na entrada digital do seu conector CN1 ou então você utiliza o próprio cabo com bateria e o encoder absoluto do seu servo, para que você tenha então a localização do seu ponto inicial do movimento. Então imagina que você tem uma máquina que você precisa, toda vez que for iniciar o próximo turno, toda vez que for parar o expediente e iniciar novamente, ou numa queda de energia, você precisa voltar ela para o ponto inicial, para ela que comece o processo daquele ponto, que seria o zero, e continue dali em diante, para que ela não se perca, para que ela não faça pela metade ali do seu movimento. Então ela vai sempre saber onde é o início do movimento. Então é a função Home. E aqui nesta tabela você consegue colocar como que você quer que ela execute o Home. Home. Ou seja, o primeiro que seria o T é se ele vai relatar a falha excessiva, ou seja, ele está procurando o Home e não acha, ou ele se perdeu, ele bateu em algum impedimento e não está precisando executar o Home. Ou então ele vai chegar ali no limite dele e vai voltar ao contrário para continuar procurar, continuar procurando o Home. No Z, ele é, se você quer que ele encontre o Z do seu encoder interno do seu servidor motor ou não, tá? Então muitas vezes é usado essa função Z, é a mais usada que tem, principalmente para você ter a referência sempre do zero do seu encoder, o Z lá do A, B, Z, o Z quando ele te dá um aviso, ó, cheguei em 360 graus, esta é a minha volta completa. Então, você usou o Z para isso. E também você consegue ter uma margem ali de segurança de alguns milímetros para que se o seu sensor estiver um pouco fora, ele vai entender que aquele é a sua margem de segurança do Z, né? Que vai te dar como um diferencial. Já o M, é como você vai executar esse Home. Você vai girar no sentido horário ou anti-horário. Se ao chegar no sensor, ele vai simplesmente parar o movimento. Se ele chegar no sensor, ele vai fazer uma borda de descida, então vai passar mais um pouquinho do sensor e parar. Se ele vai chegar no seu sensor de Home e vai voltar a procurar o Z do seu encoder. Ou se você está com o cabo com bateria, você referencia a posição atual, que é ali no M8, né? E aí ele vai entender que aquela posição é de início, sem você usar nenhum sensor externo. Então, você tem essas funções. Isso é no parâmetro P510. Então, a programação pode ser, por exemplo, 120, pode ser apenas 23, pode ser apenas 8, apenas 4. Então, você vai ter três dígitos, dados, sendo referente a T, Z e M, e como que você quer que funcione o seu Home. Então, para a indireção do Home, além do P510, que é aquela tabela anterior, nós temos também o P511, se você quer que o Home seja executado assim que energize o driver ou não. Ou seja, energizei o driver, o driver está em servo 1, já executa o Home. Ou se você deixar a sua posição como inválido, você tem que dar um trigger, que é o P515. Pode ser para o parâmetro ou através de uma configuração de uma entrada digital para Home Trigger. Você deu o seu Home Trigger, ele sabe que ele vai fazer a execução do Home. O P512 e o P513, a velocidade 1, velocidade 2, velocidade alta e baixa, você pode pôr Q. Chegou no sensor com 100 RPM, agora ele executa uma velocidade mais baixa, 20 RPM, até encontrar sua referência em Z, ou passar um pouco de sensor como borde de descida, por exemplo. E o P514 são a posição do Home em pulsos, se você quiser colocar um valor motor. Então, como pulso, você também pode programar aqui. Então, esses são os principais parâmetros do modo Home. Eu vou mostrar para vocês agora no software. Então, pessoal, agora aqui com o software em aberto, com o kit do servo motor, vou mostrar para vocês a função do nosso Home, né? Eu vou mostrar para vocês mais de perto, como nós fizemos a instalação aqui, para vocês entenderem um pouco melhor. Então, aqui no nosso kit, aqui a gente colocou um sensor fim de curso, ele está detectando esse pequeno parafuso que passa nele, ó. Você pode ver que tem essa ponta aqui. Então, assim que ela passa aqui, ela vai ser detectada. E aí, esse é o meu sensor de Home que a gente está usando. Então, eu vou mostrar para vocês algumas configurações, como ele chegar no sensor e parar aqui, ou então ele voltar para o ponto inicial, ou voltar para Z, que eu vou configurar um ponto aqui também. Então, ele vai passar pelo sensor, mudar a velocidade e parar no ponto que a gente programar. vou utilizar uma das chaves para ser o meu modo Home Trigger. Então, eu vou dar o meu Start por aqui para ele executar o Home. Então, a minha programação de Home é no meu grupo P5, a partir do meu P510. Então, aqui no meu P510, eu escolho o meu modo de funcionamento do Home. Então, de acordo com aquela tabela que nós vimos nos slides, né? Eu vou configurar se ele vai localizar o meu eixo Z ou não. Ou seja, se ele vai girar para o sentido horário e vai chegar no sensor e vai parar. Se ele vai girar para o sentido anti-horário, vai chegar no sensor e vai parar. Ou ele vai procurar o meu Z, né? Se eu programei lá se vai fazer Z ou não. Se ele vai detectar o sensor como borda de subida ou borda de descida. Então, você tem essas configurações para serem feitas para você ter o Home de acordo com sua aplicação. E se eu estivesse usando um cabo de encoder com bateria, eu consigo, então, colocar na minha função Home para que ele faça a posição atual como Home. Ou seja, imagino que essa seta está aqui nessa posição, né? Então, eu tenho lá que essa é a minha posição atual. Eu salvo ela no meu driver, como for a minha posição de Home. E com o cabo com bateria, eu consigo, então, deslocar isso aqui. E quando eu pedir para ele fazer o Home, ele sabe que ele tem que voltar exatamente para essa posição. Eu não preciso ter esse sensor aqui, físico. Apenas o cabo de bateria, o encoder no modo absoluto, é possível fazer isso. Já com o P5 para a gente configurar o Home. Vou mostrar para vocês, então, que do P510 até o P517, temos algumas funções de Home. A primeira delas é como que vai funcionar este Home Mode. Então, como vocês podem ver aqui, está como o 23. O 23 significa que ele não vai procurar o meu Z. Então, ele vai chegar no meu sensor de Home e vai apenas parar. Porque o 2 significa que não vai procurar o meu eixo Z. O 3 significa que ele vai chegar no meu sensor de Home na borda de subida. Ou seja, assim que ele detectar o sensor de Home, ele para. Se eu tivesse colocado a borda de descida, ele iria se deslocar um pouquinho abaixo do meu sensor de Home para poder sair do sensor e parar, como borda de descida. Então, como o 23 chegou no sensor e para. Então, vou tirar ele aqui da posição, vou pôr ele do outro lado. Está aqui a ponta. E ele vai chegar no sensor e vai simplesmente parar. Como o 23. Minha velocidade deixei em 50 RPM, para vocês enxergarem esse movimento um pouco devagar. Eu deixei desabilitado o meu Home Apple Power, porque eu quero dar um trigger para ele fazer o meu Home, e não apenas assim que energizar o driver. E já configurado esses parâmetros, eu venho aqui nas minhas digitais. Tenho elas configuradas para o meu Home Trigger, que vai ser esta chave. Pode ver, ficou válido ali. Então, o meu Home Trigger. E o meu Home Switch é o meu sensor. Veja, eu vou pôr aqui, vocês vão ver que ele vai acender. Pois é o meu sensor, o Home Switch. E a primeira é o meu Servo 1. Eu vou mostrar para vocês agora, vocês podem acompanhar a velocidade aqui no Speed Feedback. E aqui os acionamentos. Servo 1. Dá o meu Home Trigger, ele vai chegar no sensor e vai parar. Veja, posso dar o outro Home Trigger, ele não vai sair do lugar, porque ele já está no meu sensor. Tirar o Servo 1, mudar de posição novamente. Pois ele agora, aqui embaixo. Chegou no sensor e para, ele está sempre no sentido reverso de movimento. Se eu alterar aqui para 3, apenas 3, eu estou dizendo que ele vai procurar o meu Z. Salvando a alteração, apenas 3. E aí, eu vou fazer o meu Home Trigger. Veja agora, vou dar o Servo 1. Home Trigger. Ou seja, o meu Z neste motor, ele está configurado aqui. O que é o Z? É o Z do seu encoder interno. Tem o ABZ, onde o A você conta uma borda, o B outra, são os canais. E o Z é quando completa uma volta de pulso, completa, 360. Então, aqui ele está dizendo que o meu Z está aqui. Aqui é o meu 360 de uma volta do meu motor. Então, se eu estiver com ele deslocado aqui, ou para baixo, dependendo da posição, assim que ele chegar no sensor, ele vai parar sempre aqui, pois aqui é o meu Z. Então, mais uma vez, eu vou pôr aqui para baixo. Não, o Servo 1, ele vai fazer o movimento. Veja, ele voltou para Z. Está aqui agora. Vou deslocar aqui agora, nesta posição. Voltou para Z. Voltou para cá novamente. Vou pôr ele um pouquinho abaixo do sensor. Ele está bem aqui, um pouco abaixo do sensor. Fez o movimento de Z novamente. Vou deixar mais próximo. Fez Z. E aqui é considerar quantos triggers eu quiser. Ele vai bater no sensor e vai voltar para Z. Então, gente, a função de home, de acordo com aquela tabela, vocês conseguem ter uma ideia qual que é o seu home. Então, se você vai usar pedindo para achar o ponto Z ou não no seu encoder, se você vai fazer borda de subida, borda de descida no seu sensor, se você vai utilizar sensor externo ou apenas um cabo de bateria com encoder em absoluto, te atende. Então, você tem um modo para isso, para dizer que aquela posição atual é a sua posição zero, que é para onde a gente tem que voltar a fazer o home. Então, tudo isso é possível utilizando aquela tabela e os recursos aqui do parâmetro P5 para home. Ou home na energização. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.